O primeiro aniversário de minha netinha Maria Maria foi comemorada em minha casa de Maricá. Estiveram presentes vários amigos de nossas famílias. Minha ex-nora Roseli foi responsável pela decoração. Estava linda! Uma chuva de felicidade Nesta data tão querida só tenho a dizer parabéns, parabéns pra você Hoje é um dia especial Especial porque é seu aniversário E o homem lá de cima vai mandar uma chuva de felicidade E nesta data tão querida só tem a dizer parabéns, parabéns pra você Nos dias de carnaval de 1997 hospedamos lá 20 pessoas Atravessávamos a madrugada jogando buraco Na comemoração do aniversário de Chiquinho vários amigos participaram Entre outros Vanderlei e sua esposa Lourdes, seus filhos Vanderlei e Vandrei e sua sobrinha Betânia Também estiveram presentes nossos amigos Elcy, Irene e seus filhos Leandro e Giovanni Que estavam morando em nossa casa Quando resolvi mudar para Brasília, pedi a Irene para filmar a nossa casa Vamos assistir parte deste filme Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade do meu peito ainda mora Por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi embora E a saudade do meu peito ainda mora Por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora A minha casa O pensamento parece uma coisa à toa Felicidade foi embora E a saudade do meu peito ainda mora Felicidade foi embora E a saudade do meu peito ainda mora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Indo à fora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi embora Saudade do meu peito Indo à mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque sei que a falsidade Não vigorei A minha casa Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços E ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Braços e beijinhos E carinhos Sem refim É pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Quando vai me dar tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade É que Sem ela Não há paz Não há beleza É só Tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos Peixinhos A nada A amar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São De ser Milhões De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vai me Que a tristeza Diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Que a realidade É que sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos Peixinhos A nada A amar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Abraços 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 De ser Milhões Abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços E beijinhos E carinhos Sem ter fim Tanto acabar com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você Viver assim Vamos deixar Desse negócio De você Longe de mim Não quero mais Desse negócio De você Talvez já sim Vamos deixar Desse negócio De você Viver sem mim Que é que eu vou fazer Pra te esquecer Sempre que já nem me lembro Lembras pra mim Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Pode apagar Que é que eu vou fazer Pra te deixar Sempre que eu apresso Um adeus Pode apagar Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Mais leve que o ar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Que nenhum adeus Pode apagar O que é que eu vou fazer Pra te lembrar Como tantos que eu conheço Esqueço de amar Em que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo Mais leve que o ar Eu conheço teu caminho Cada passo que darás Tuas angustias Tuas angustias Tuas angustias Tuas vacíos Y as pedras Que aviarás Pero nunca piensas que Como a roca A ti Regresare Eu conheço o teu respiro Tudo o que não queres Tu não vivem, eu estou vivo Não o reconhecerás E parece como se Este céu em chamas se caísse em mim Como o fim do universo Por amor Você quer querer dar tudo por amor Você tentou o vento detenir Tuviste sentimentos A coração aberto Inventaste manias Quanto de ti has presto Quanto de ti has prestado 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 Eu fico imaginando Onde dizia Com certeza De inocência Terá uma cor do céu E acreditar No seu presente No seu presente No seu presente E aí De inocência